Eu vou falar uma coisa para vocês, 10 horas, 11 horas e 52 minutos, estamos aqui com o Renato Amoedo. Uma coisa engraçada é que nenhum veículo de imprensa fala sobre El Salvador. Nenhum veículo de imprensa tradicional aqui do Brasil trata desse assunto. Por que será, né? A gente vê pouquíssimas notícias sobre esses avanços relatados pelo Renato aqui, sobre a moeda, sobre a economia, sobre os avanços na liberdade. Se você não tiver... Era o país mais violento da América Latina. Eu lembro, nós falávamos aqui no início. O Breibar, acho que fala sobre isso aí, um blog americano, um site de notícias. Mas, Renato, liberdade agora é só o Bitcoin, viu? O El Salvador não chegou a esse nível que o Léo está falando aí em relação apenas a medidas de liberdade. Eles tiveram medidas de combate e a vagabundagem também. No final, que ele já tinha limpado o El Salvador e tal, já tinha limpado o Supremo, o Judiciário, o negócio, eles passaram a lei que qualquer tatuagem, qualquer colaboração com facção era terrorismo. Quem admitisse os crimes eram 20, 15 a 20 anos, quem não admitisse era 40. E prenderam 1% da população em 100 dias. Muitas pessoas apoiaram o Bolsonaro esperando que ele ia fazer isso aqui, né? Prender 1% dos vagabundos. Ele fez um processo de desnazificação, que foi prometido pelo princeso. Como é o nome do cara que diz que é o príncipe imperial, como é o nome do cara, ele prometeu 11 vezes, 6 juntos de Bolsonaro, desnazificação. Desnazificação é um processo político de limpeza, de retirada de qualquer pessoa contaminada ou comprometida com o regime anterior, que foi o que aconteceu na Alemanha. O ano de 2019, Renato, foi um ponto de inflexão na curva de criminalidade no Brasil, taxa de homicídio, injustamente pela geração dessa expectativa que aconteceu ali, de que o Bolsonaro ia chegar chegando, combater a criminalidade. Tanto é assim que nos anos subsequentes voltaram a normal, praticamente. Não cresceu tanto como estava, não voltou a crescer tanto, mas foi maior do que o primeiro ano dele. O fato de Bolsonaro ter criado uma expectativa trouxe milhares de pessoas, milhares de famílias, perderam tudo, porque acreditaram que o Bolsonaro fosse dar um choque de realidade. Eu conheço várias pessoas próximas a mim, que já tinham desinvestido 100% e voltaram para o país nessa esperança, e foram destruídos. Exatamente. Na Bíblia, leia Samuel, Samuel avisa, não peça um rei, não terceirize o rei, não ache que sua família vai ser salva pelo rei. E quem achava... Saudito homem que confia em outro homem. Pois é, está lá no Antigo Testamento. A natureza do Estado está lá, o Estado que mandou matar os bebês judeus, o Estado que mandou matar os bebês em Nazaré. Aí o cara, o Petri, me perguntou por que eles querem nos destruir, por que eles querem nos matar. Eu não sei, mas por que o faraó queria matar os bebês judeus? Provavelmente para facilitar o controle, não é isso? Você quer diminuir a quantidade para facilitar o controle, não é isso? Mas voltando, em relação a El Salvador, El Salvador tinha uma criminalidade três vezes maior do que a do Brasil, e hoje tem uma criminalidade, esse ano, El Salvador teve uma criminalidade mais baixa do que a do Canadá, que é metade dos Estados Unidos. O quê? Isso custou a prisão de 1% da população em 100 dias. Foi uma operação de guerra. Morreu gente, morreu muita gente todos os dias. Inclusive a cúpula também. Mas a maioria é vagabundo. Morreu muito vagabundo, custou sangue. Aí o cara, não sei o quê, o cara, a paz, beleza. A paz, condomínio do vagabundo, é exterminio dos decentes. É isso que foi a opção de Bolsonaro, exatamente. Existe paz sem guerra. Não, é isso. Não, nós temos... O fim da guerra é a paz. A questão é que quem ganhou vai colocar os termos da paz. Quem ganhou no nosso país foi quem está no governo e hoje em dia controla todos os tribunais, todas as universidades, todas as grandes mídias. Se você quiser colaborar com eles, você investe no sistema deles. Em um estado de exceção, em um lugar onde não tem lei, o voto na urna não representa nada. A maioria da população é a favor de armas. Passou quantas leis de armas depois do negócio? A maioria da população é contra viadismo, como é o nome? Gaysismo. Travestismo infantil. Quantas normas contra travestismo infantil? Zero. A democracia, como os pais fundadores sabiam, era uma degeneração da república. Nós estamos em um regime que você votar na urna não vai mudar absolutamente nada as instituições. A única coisa que você pode fazer, se você não concordar com o governo, é desinvestir do sistema dele, é empobrecer ele. É comprar arte, comprar ódio. O problema de comprar ouro é que quem comprou ouro na Venezuela morreu de fome. Você consegue tirar do país um quilo de ouro? Você consegue? Teve hora na Venezuela que o ouro lá valia menos na metade daqui. Vai lá buscar o ouro. Você vai buscar até dólar físico que você pegar no aeroporto, você toma pau e perde o dólar físico. O Bitcoin você está na sua cabeça. Não tem como o cara tomar de sua cabeça sem nem saber que você tem Bitcoin. Renato, e se o cara pegar o seu pendrive, o equipamento que você está usando em alta custódia e os seus... Não, eu tenho uma palavra em minha cabeça, eu tenho um passphrase, ele precisa saber... Aí você acessa a internet... Não, você pode ter um cartão perfurado com as palavras. E além daquele cartão perfurado, precisa de uma senha que pode ser o telefone e o endereço da sua primeira casa. Você consegue memorizar isso? Você lembra o primeiro telefone de sua avó? Não, da minha casa eu lembro. Pois é, o endereço e o telefone de sua casa são quantos gistos? Quanto tempo demora para o NSA quebrar isso aí? Em resumo, Timóteo... Aplausos, aplausos da Brada, excelente. Em resumo, você que tenta mudar o sistema, um sistema já consolidado e dominado pelo crime organizado, você já está automaticamente derrotado, não é isso, Renato? Exatamente. A ideia é você fomentar o seu próprio sistema. O Olavo fala isso muito bem, tem uma aula que ele trata disso. E o Bitcoin surge nessa perspectiva, uma alternativa de você se desvincular do sistema que já é dominado pelos bandidos e você não tem como simplesmente enfrentá-lo dentro do sistema deles, de acordo com as regras deles, que nem eles mesmos seguem, eles mudam as regras de acordo com o que é melhor para eles, dependendo do momento. Isso aí eu concordo integralmente. Agora, Bolsonaro ter diminuído a criminalidade, eu discordo absolutamente. O Alexandre de Moraes armou muito mais gente no Brasil do que Bolsonaro, porque ele liberou geral para as guardas municipais. Alexandre de Moraes armou muito mais pessoas do que Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou, eu podia ter oito armas no Sinarme, quando ele saiu eu podia ter três. Se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender cinco. Bolsonaro me desarmou. Tem que comprovar que tem cofre em casa. Estaram um monte de maluquice, para cada benefício foram dez malefícios. Ele só indicou pessoas intimamente comprometidas com a extrema esquerda, como o Moro, a esposa de Moro, o chefe de gabinete de Moro, era uma militante há 20 anos recebendo o dinheiro do Tribunal de Soros, desarmamentista. Ele só indicou a todos os cargos relevantes pessoas íntimas e comprometidas espiritualmente com o maligno. Mas voltando, eu discordo que Bolsonaro tenha tido qualquer... Bolsonaro não fez nada, absolutamente nada, para reduzir a criminalidade. Só reduziu por conta da expectativa que foi gerada pelo que ele prometeu e não cumpriu. E aí